E aqui no stand na Microsoft, na BGS 2012, a gente tava procurando um cara que soubesse falar pra gente muito bem, falar com propriedade do Halo, então, não encontramos aqui? E a gente trouxe o Tony Ricardo, que é o vencedor da WCG 2008 do Halo, né? Exatamente, ganhei a WCG 2008, que teve ótimos jogadores de Halo 3, e foi com o propriedade disputado, muito bom o jogo. Qualidade, então agora a gente vai falar do jogo que você jogou agora. Cara, primeiro, você bateu o olho, o que você já viu de diferente de cá? O jogo tá bem parecido com as últimas versões do Halo antigo, teve o Halo 1, 2 e 3, teve o Hit agora, que mudou os padrões do jogo, e agora esse Halo tá bem parecido com os padrões antigos, do 2 e do 3, que na minha opinião é bem melhor, é muito bom, deixa mais competitivo, fica bem melhor na jogabilidade, tá perfeito, até onde eu vi. Legal, legal. O que você pode falar mais de gráfico, da parte multiplayer, você encontrou mais alguns aspectos diferentes? De gráfico eu achei que tá perfeito, tá muito bem detalhado, tá... tudo praticamente perfeito. Do Hit também ele já era bom, dos gráficos já era muito bom, era perfeito, era só a jogabilidade que deixava a desejar mesmo. Agora, do Halo 4 mesmo a jogabilidade melhorou, os gráficos também melhoraram, tá muito bom, então eu acho que o jogo tá até prometendo bastante agora. Legal, então essas foram as opiniões do cara que entende, e também se você quiser conhecer mais sobre o Tony, a gente vai fazer um jazarei com ele contando toda a história do Halo. Você não pode perder. Deve clicar aqui embaixo pra ver. Nossa! A gente tá aqui na Brasil Gaming Show mostrando todas as novidades da feira pra vocês, e se você quer acompanhar mais de perto, é só você se inscrever pra ficar sabendo antes de todo mundo quando que a gente coloca vídeo aqui no YouTube. Você falou tudo já, né? Falei. Um vídeo por dia, tudo aqui no YouTube, clica pra se inscrever. Eu já falei isso. Tá. E se você não clicar, vai cortar a sua internet e vai colocar uma internet de escada pra você. Não vai dar pra jogar nenhum jogo online. Daí é tenso. Daí é tenso. É perigoso. Clicadinho. Música 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 Música